E aí, tá preparada? Tá preparado para a segunda parte da aula de trigonometria esférica? Onde nós vamos chegar à equação do ângulo horário? Então, bora lá! Só espera a vinhetinha. Eu já volto. Show de bola! Bom, então não se esqueça, por favor, de curtir essa aula. Se não tá inscrito, se não tá inscrita, se inscreva e bora lá. Vamos lá para a lousa. Vou te ensinar a achar o triângulo que a gente precisa para essa equação. Vai lá! Vamos relembrar algumas coisas? Aproveitar essa aula para dar uma relembrada em algumas coisas? Olha só. Então, imagina o seguinte. Eu tô observando uma estrela, sei lá, por aqui. Uma estrelinha com pontinhas. Olha só. Uma estrela, uma constela... uma galáxia, enfim. Passando uma galáxia por aqui. Eu estou aqui. Então, vamos lembrar de algumas coisas, né? Se eu estou aqui, o ponto imediatamente acima da minha cabeça é o zênite. O ponto abaixo de mim é o nadir. Tá? Vou definir, eu vou definir, então, este lado aqui como o sul, tá bom? E este lado aqui como o norte. Então, sul e norte, S e N. Melhor, tá? Bom, esse astro, ele nasce no leste e se põe no oeste. Então, a primeira coisa, vamos definir aqui o horizonte. Show, né? Então, aqui o horizonte. Agora, ele tá numa região, tá bom? Em que eu vou definir o polo. Ele tá numa região de latitude, né? E eu vou definir o polo norte aqui, ó. Então, esse cara aqui é o polo norte celeste. E eu sei, portanto, que esse sujeito aqui, ó. Esse ângulo aqui é a latitude local. Não é isso? Do outro lado, então, olha só. A gente tem o polo sul celeste. Então, o polo sul celeste, ele tá aqui nesse exemplo, né? Ele está abaixo do horizonte. Beleza? Essa linha que liga o polo norte ao polo sul celeste, a gente chama de meridiano, tá? E a gente tem que traçar também o equador celeste. Não é isso? A linha equatorial. E eu sei que essa linha, ela deve cruzar, então, o leste e o oeste. Então, vamos chamar esse cara aqui de o oeste, né? O norte tá aqui. Então, esse é o oeste. E esse cara aqui é o leste. Não é isso? Vamos dar uma melhorada nisso, vai? E aí, o que eu sei? A altura, né? Essa distância angular aqui entre a estrela e o equador é o que a gente chama de declinação. Certo? Essa, então, é a declinação. Esse cara aqui. Legal. Se essa é a declinação, então, essa distância aqui, ó, do polo norte celeste até a estrela é 90 menos a declinação. De acordo comigo, não. Beleza? Essa distância aqui, nós chamamos de distância zenital. E agora, você já deve ter percebido que aqui a gente vai chegar ao triângulo esférico, não é? Se eu continuar esse sujeito aqui até embaixo, ó, da distância zenital, até embaixo, eu vou conseguir encontrar o azimuth. Então, o azimuth é o quê? Então, começando em norte, ó, o azimuth é tudo isso aqui. Então, esse cara aqui é o azimuth, tá vendo, ó? Então, eu vou chamar esse sujeito aqui de A. Eu já achei o meu triângulo esférico, não achei? Achei, ó. Eu tenho um triângulo aqui, onde esse lado, olha só. Espero que você já tenha conseguido enxergar, né? Esse lado aqui, ele vale 90 menos latitude. Tá vendo, ó? Então, eu tenho, olha o triângulo que bonitinho. Eu tenho um triângulo assim. É... Aqui é o ponto Z. Esse sujeito é 90 menos a latitude. Esse cara aqui é o Z, não é isso? E esse sujeito aqui, ó, ele é 90 menos a declinação. Agora, o problema é você encontrar os ângulos. Então, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, Esse ângulo aqui, ele tá pra mim aqui embaixo. Olha só. Ele tá aqui embaixo, ó, ele é esse aqui. E quanto vale esse ângulo? Bom, se o azimuth vale tudo isso, então ele vai valer 360 menos o azimuth. Então, esse é o ângulo. Vou até pôr de cor diferente, vai melhor, né? Então, ó, esse sujeito aqui, ele vai ser 360 menos o azimuth. Beleza? Agora, esse ângulo aqui, esse é o mais legal, ó. Então, esse ângulo aqui, que tá aqui, 90 aqui, ó, ele vai aparecer pra nós aqui. E que ângulo é esse? Esse é o ângulo horário. Então, este cara aqui, ó, é o que a gente conhece como ângulo horário. Que é o que a gente vai achar, né? A gente vai preferir achar. Aqui, nós não vamos falar muito agora disso não, porque, pra falar a verdade, até o Bosco fala que não aparece muito. Mas esse aqui é o ângulo paralático. Vamos chamar de S, tá? Então, esse cara é o ângulo paralático. Eu vou até mostrar o desenho do Bosco, pra ver se fica melhor, né? Pra vocês. Desenho feito na... Com... Com computador, né? Feito no computador. Mas olha só, então, presta atenção, né? Eu tô observando uma estrela aqui. O ângulo que o horizonte faz com o polo celeste é a latitude. O ângulo que a estrela faz com o Equador é a declinação, não é? O ângulo onde o meridiano cruza o Equador é o ângulo horário. Ponto logo acima, zênite. Distância do zênite até a estrela, distância zenital. Tá bom? Aqui, então, 90 menos a latitude e aqui 90 menos a declinação. Uma vez que eu sei disso, acabou. Vamos voltar pra lousa e fazer as contas. Vem comigo. É isso aí, olha só. Então, agora, voltando aqui pra nossa lousinha. Lembra como acabou a primeira aula, parte 1? Acabou aqui, ó. Aí, nessa parte 2, lá na lousa, o que eu fiz? Eu fiz isso aqui. Então, olha só que interessante, ó. Aqui, eu peguei uma aula, né? Fui sugerido por um dos mentores. Dá uma olhada no material do Bosco. Então, tem uma aula no canal da OBA. Uma aula muito completa, mas muito, muito completa. Sobre coordenadas, sobre astronomia de posição dada pelo Bosco. Então, eu peguei essa figura aqui e tentei, mais ou menos, reproduzir, traduzir, explicar ela aqui na lousa, né? E, a partir daí, a gente chegou no triângulo esférico. Não foi isso, ó? Chegamos no triângulo esférico. Que eu vou até sair pra você ver, ó. Cosseno de Azinho é cosseno C, cosseno B, mais seno C, seno B, vezes o cosseno de Azão. Qual é o ângulo que eu quero? Eu quero o ângulo horário, não é isso? Então, o que eu tô afim de saber é o ângulo horário, tá? Então, eu posso começar a expressão por aqui. Não faz sentido. Já que eu quero esse ângulo, eu tenho que fazer a expressão por onde? Pelo ângulo Zzinho, pela coordenada aqui, pela distância zenital. Fazendo uma cópia, então, vamos lá. Vamos ver como é que esse negócio vai ficar. Vai lá, ó. Vê como é que esse negócio vai ficar, por favor. Então, vamos fazer o Z, a distância zenital. Vai dar, então, o quê? Cosseno de Z. Não é isso? Então, cosseno de Z é igual a cosseno... Aí, não importa a ordem, né? Então, cosseno de 90 menos π, vezes o cosseno de 90 menos sigma. Sigma não, né? Menos o delta, né? Delta minúsculo. Mais seno de 90 menos fio, vezes seno de 90 menos o delta, vezes o cosseno... Agora, vamos lá, vou pôr aqui. Deixa eu pôr aqui para caber. Vamos fazer aqui, ó. Vezes o cosseno de H, né? Então, vamos fazer assim. E já já eu vou reduzir o tamanho dessa expressão. Apesar que daria para eu fazer o seguinte. Vamos lá, deixa eu fazer um negócio mais bonito aqui. Ficou feio, né? É, professor, ficou feio, eu sei. Eu sei que ficou feio. Vamos lá. Epa, não deu. Tentar. Fazer uma coisica aqui, ó. Aí. Jogar isso para cá. Agora sim. Show de bola. Aí. Né? Viva a tecnologia, não é isso? Agora, o que a gente sabe? Vamos lá. Bom, olha. Coloquei uma colinha aqui para a gente não se perder. Então, ó. Cosseno de 90 menos teta é igual a seno de teta. E seno de 90 menos teta é cosseno de teta, né? Quer aprender isso, né? Legal, acho. Da hora. Então, ó. Cosseno de Z. Vai ser, então. Cosseno de 90 menos o fi vai ser seno de fi. Cosseno de 90 menos o teta vai ser seno de teta. Mais seno de 90 menos teta é cosseno de teta. Isso vezes o cosseno de h. Mas você concorda comigo que o que eu quero é o cosseno de h. Então, eu vou passar para cá, ó. Então, eu passo... Ou eu passo esse cara para cá, né? Fica mais fácil. Para ficar positivinho aqui. Então, eu vou fazer assim, ó. Cosseno de fi. Cosseno de fi. Vezes. Cosseno de teta. Vezes. Cosseno de h. É igual. A... Cosseno de Z. Menos. Seno de fi. Opa. Porra. Ó. Seno de fi. Vezes. Seno de teta. Beleza? Aí, eu quero o cosseno de h, ó. Então, se eu quero o cosseno de h, então, cosseno de h vai ser cosseno de Z menos seno de fi. Seno de teta. Dividido por é... Cosseno de fi. Cosseno de teta. Então, eu vou fazer a divisão aqui, ó. Por cosseno... é... fi. Cosseno de teta. E aí, eu continuo, olha. Então, vai ficar assim, ó. Agora, me acompanha aqui na matemática, hein. Vai ficar cosseno de h que é igual a cosseno de Z vezes 1 sobre cosseno de fi vezes 1 sobre cosseno de teta menos, ó. Então, seno de fi sobre cosseno de fi. Vou mudar o lado. Aí. Volta aqui. Deu lado. Boa. Vezes aqui, ó. Seno de sigma sigma de teta cosseno de teta. Agora, a gente fecha a expressão. Como é que eu fecho a expressão? Então, a expressão vai ficar assim, ó. Cosseno de h que é igual a cosseno de z. Aí, 1 sobre cosseno de fi é secante de fi. 1 sobre cosseno de teta é secante de teta menos seno sobre cosseno é tangente tangente fi vezes tangente teta. Será que bate com a expressão que a gente viu no inicio da aula? Vamos ver, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Lá no início da parte 1 eu mostrei pra você essa figura. Olha só. Cosseno z secante fi secante teta menos tangente fi tangente teta. Olha que legal. Então, quer dizer, a gente deduziu a fórmula cosseno h cosseno z secante fi secante teta menos e aqui, né? Claro, latitude declinação distância zenital dependendo do que você ó, desculpa latitude declinação distância zenital dependendo do que você precisa pro exercício então você vai achar o que você quer na maior parte dos exercícios ele pede a o ângulo horário mas pro tempo todo, né? desde o nascer até o pôr do sol foi aí que eu falei com o Bruno e o Bruno falou assim não, professor vamos fazer um jeito pra não ter que usar trigonometria esférica agora a gente já sabe a fórmula mas você quer ver como é que ele fez pra não usar trigonometria esférica vamos lá a gente vai tentar isso vai servir pra gente acompanhar o objeto durante todo o trajeto no céu olha só vai ser legal, hein? e aí, olha só ele me mandou esse papel olha só se quiser dar um print na tela pra depois você tentar ler o papel beleza mas eu vou dividir o papel em duas partes pra você perceber legal então nessa parte aqui ele faz a primeira né? então tá vendo? a primeira projeção planificada daquilo lá então ele projeta ele planifica isso vou te sair daqui ó tá vendo? então ele planificou isso e aqui então tá a estrela aqui a culminação superior aqui a culminação inferior não é isso? então o horizonte tá aqui aqui então nós temos a declinação e aqui a gente tem a latitude que eu prefiro chamar de é de fi né? e essa foi o segundo esse foi o segundo desenho vou sair da frente ó esse foi o segundo desenho tá vendo? onde daí ele vai fazer então eu preciso de dois círculos pra representar a esfera lá de cima pra representar a parte do do ângulo horário e tal vamos aprender a fazer esses dois círculos vem comigo vamos lá a gente vai fazer isso é legal então ó a coisa é assim aí é aquela figura que a gente já tá mais ou menos acostumado né? a gente tem aqui o polo celeste norte o polo celeste sul aqui o horizonte então esse cara aqui é a latitude tá? aí eu vou colocar aqui o equador lembrando que o equador vai formar então com o polo celeste com essa linha do polo celeste norte sul 90 graus e aqui então eu vou colocar uma estrela tá bom? então eu vou colocar uma estrela aqui ó vou tomar cuidado pra não colocar ela no nadir e ela vai percorrer isso aqui tá vendo? ó então ela vai vamos entender aqui então eu tenho a culminação superior e lá embaixo eu vou ter a culminação inferior por isso que eu não tirei a minha régua daqui ó não tirei a régua porque eu imaginei que eu fosse usar ó deixei ela certinha aqui paralela tá vendo? ó então eu vou usar ela aqui quando eu uso ela aqui até mudar a cor eu uso ela aqui ó eu te dou a certeza que nós estamos fazendo uma uma reta paralela ao Equador tá vendo? então se essa reta está paralela ao Equador eu tenho certeza que esse ângulo aqui vale 90 bom show de bola então eu vou chamar esse ponto aqui ó de ponto fazer igual ele fez de ponto A esse ponto aqui de ponto B e esse ponto aqui ó de ponto C fechou? agora onde está a declinação? vamos voltar a régua aqui ó volta a régua comigo e eu vou te mostrar onde está a declinação ó ela está aqui ó pá não é? se você pega aqui do horizonte até a estrela ó então esse cara aqui é mais ou menos é a declinação não é mais ou menos é a declinação vamos lá vamos fazer um um pontilhado aqui que eu acho que vai ficar legal ó fazer um pontilhado fechou? bom então eu tenho um outro triângulo aí para trabalhar se eu tenho um outro triângulo para trabalhar eu vou chamar esse triângulo de D esse ponto aqui de D esse ângulo aqui é a declinação então esse ângulo aqui vai ser a declinação então olha só eu tenho um triângulo ABC e o triângulo ABC são triângulos retângulos eu vou copiar essa figura e vou colocar num outro num outro slide espera um pouquinho ó no fio o Bruno me ligou aqui e falou que eu tinha errado essa parte aqui ó é ABC então ó vamos lá e aqui eu acertei deixa eu ver se eu acertei né de C para B não vou arrumar peraí pronto se não arruma dá tudo errado né já viu já é difícil então vamos lá vamos ver as relações trigonométricas aqui ó por exemplo AB e BD eu posso falar que então a tangente de φ é igual a AB sobre B é AB sobre BC bom então AB AB vai ser BC vezes a tangente de φ beleza vamos deixar assim agora vamos ver quem é BC então olhando para essa figura aqui vou mudar até a cor da caneta para a gente não ficar confuso né então vamos colocar aqui rosa legal então vai ficar assim ó quero saber quem é BC ué professor BC é o cateto adjacente é o cateto oposto aqui ó então é r vezes o seno de φ de de o seno de θ então olha BC eu posso chamar de r vezes deixa eu sair daqui da frente vezes o seno r vezes o seno de é θ então aqui eu posso substituir tá vendo ó então vai ficar AB é igual a r vezes o seno vezes a tangente de φ então esse cara aqui é o AB ó legal que mais dá para eu tirar daqui né que mais dá para eu tirar porque eu preciso fazer mais coisas por exemplo o que dá para eu fazer aqui é o BD né então eu posso fazer aqui mas depois você vai entender por que ó eu posso fazer então que BD é r vezes o cosseno desse cara aqui beleza agora nós precisamos de um outro triângulo porque nós não sabemos ainda nós temos que achar o ângulo horário não é vamos fazer o outro vai bom aqui vocês vão me perdoar que ficou meio tortinho o negócio mas acho que dá para entender então eu vou pegar esse triângulo rosa aqui ó essa reta rosa que na verdade é uma ele está girando e vou olhar ela de cima então olhando ela de cima olha só então aqui eu tenho a combinação superior a inferior aqui o ponto D agora olha que interessante este cara aqui é o que eu chamo esse aqui perdão esse cara aqui é o que eu chamo de ângulo horário e aqui então eu tenho 180 menos o ângulo horário está vendo então eu vou pegar essa figura aqui e vou colocar lá junto com os outros triângulos vem beleza então olha só então eu coloquei ali o esse triângulo aqui ó aí eu vou fazer o seguinte eu vou fazer eu tenho a D é e esse cara aqui ó BD AD não é? e eu posso fazer o cosseno ó então o cosseno de 180 menos H vai me dar presta atenção vai me dar cosseno é cateto adjacente BA não é? BA sobre BD ah mas ó BA eu tenho e BD também então vamos colocar aqui em cima ó vamos colocar aqui em cima vai ficar assim ó cosseno de 180 menos H é menos cosseno de H acredita em mim vai ficar igual a AB AB é R vezes seno de é de TETA vezes tangente de FI é isso mesmo? é não é? e aí isso aqui dividido por PD que é R vezes o cosseno de TETA e aí você já deve ter percebido uma coisa legal né por exemplo o R vai embora então vai ficar menos cosseno de H o R vai embora tchau seno de de TETA sobre cosseno de TETA é tangente então tangente vezes tangente de FI bom pra ficar bom pra ficar bonitinho eu vou fazer então aqui ó cosseno de H é igual a menos tangente de TETA sobre é vezes tangente de FI bem da hora né aqui é importante ressaltar que nós estamos preocupados com ângulo horário acima do horizonte né o tempo de permanência anota isso o tempo de permanência é duas vezes o H isso aqui tá em horas tá então esse negócio aqui tá em horas então vai ser duas vezes o H você encontrou o H então você quer saber o tempo de permanência de uma estrela que vai passar por Porto Alegre né então você tem a declinação da estrela você tem a latitude local acabou então você sabe o tempo de permanência mas Virgílio essa situação então segundo a gente conversou lá essa é a situação que mais aparece aparece bastante em Barra do Piraí saber o tempo de permanência então as vezes se você memorizar essa fórmula é legal ou simplesmente você faz esses triângulos esses você planifica né você faz os círculos pra contar como é que é a esfera mas o exercício né ele na verdade se você quiser entender o que ele quer dizer quando ele tá querendo o tempo no nascer e no pôr ele quer mais ou menos essa situação aqui olha só ele quer essa situação e essa situação aqui então ele tem 90 menos é ó 90 menos o fi né então aqui só mudou de lugar tá 90 menos a latitude 90 menos a declinação e olha só o zene tinha 90 graus quer dizer ele tá a distância zenital né 90 graus quer dizer tá no horizonte vamos trazer as fórmulas pra cá pra ver se com a equação do ângulo horário a gente concorda com o Bruno né então assim o Bruno fez uma situação lá que eu achei extremamente interessante porque não precisa conhecer triângulo esférico mas e se eu puser e se eu quiser confrontar as duas eu vou chegar no mesmo lugar vem eu vou pôr as fórmulas aqui olha só que legal então essa é a situação tá vendo ó o corpo tá aqui esse cara é certo né desenho esse desenho é da 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 federal do rio grande do sul esqueci de colocar aqui mas enfim em alguma outra eu coloquei mas já tá dito tá então olha se o z vale então o que você tem que saber é o seguinte se o z vale 90 graus então o cosseno de z vale quanto vale 0 então se eu fizer assim ó cosseno de h é igual a 0 vezes a secante de fi vezes a secante de teta menos tangente de teta aí esse cara todo vira 0 e eu vou chegar à equação do Bruno menos tangente de fi tangente de teta você vê então e as duas situações é óbvio que vai dar certo né tem que dar certo as duas situações elas não podem uma não conversar com a outra agora você vai falar pra mim assim Virgílio o que você acha mais fácil então memorizar né então você vai fazer assim ó você vai chegar numa equação maluca tal e aí você você acha melhor então memorizar a equação ou você acha melhor a gente ó tá vendo ó chegamos aqui ó você acha melhor então a gente memorizar a equação ou a gente deduzir a equação bom aí vai aí vai do teu né do que você precisa fazer por exemplo se você precisa fazer uma demonstração da equação então tá aí a demonstração você consegue demonstrar chega no triângulo esférico que faz bonitinho acha a lei dos cossenos tal se você não precisa se o seu negócio é só fazer o exercício então a ideia é interprete o exercício e memorize a equação só que eu acho que a grande beleza de uma aula dessas é você perceber que aquela equação que parece uma coisa maluca ela não saiu do nada e melhor ainda que trigonometria esférica não é algo de outro mundo a geometria esférica ela não é algo de outro mundo e pra falar a verdade eu acho eu achei ela lembra que eu comecei a praticamente eu comecei a estudar ela agora assim eu achei muito legal eu achei muito bonita bom eu espero que você tenha achado a mesma coisa na descrição descrição do vídeo tá o link pra você entrar no grupo do telegram onde eu vou mandar os slides o powerpoint que eu usei agora então ali tá tudo resumido tá se quiser é só entrar lá e aí lá no drive do grupo vai ter esse powerpoint o drive quem arruma ali é o Thiago então é isso aí muito obrigado Bruno muito obrigado ao Bruno Nakamura por ter ajudado aí muito obrigado aos mentores né por terem me dado as dicas terem me ajudado muito obrigado ao Bosco e ao Júlio Klaff que né que eu acabei aprendendo essa parte de trigonometria esférica e uma boa parte estudando com eles bom é isso valeu até uma próxima e aí vai ter uma live então procura aí não sei quando você tá assistindo esse vídeo né mas vai ter uma live no canal que chama telescópio CCD escala de placa astronomia de posição e ali a gente vai resolver exercícios sobre esse assunto certinho até mais tchau tchau